Música Enquanto milhares de trabalhadores brasileiros, empresários e funcionários se esforçam para sair da crise financeira a qual o país atravessa nos últimos meses, o deputado e primeiro secretário da Câmara dos Deputados, Beto Mansur, anunciou essa semana o início da sondagem do subsolo para viabilizar a construção de mais um anexo para abrigar gabinetes e deputados e vagas de estacionamento em Brasília. O custo estimado da obra é de 320 milhões. Beto Mansur não respondeu ao DL, mas a construção do novo prédio foi aprovada no ano passado e era uma das bandeiras da campanha do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha.